Música Desde setembro que abriu a porta para o ginásio. João Vairinhos, piloto de karting, sabe que é importante trabalhar o físico para que o desempenho saia ainda melhor em prova. Estando bem na prova e com uma boa preparação física em cima, é meio caminho andado para conseguir bons resultados. Sem uma boa preparação física, ao final do primeiro dia já estamos de rastos. Eu bem vi isso quando comecei e desde que ando no ginásio sinto-me muito bem ao longo do fim de semana, sem qualquer dor, o que é muito bom e também me ajuda durante as corridas a ter sempre aquela força extra. O piloto treina o corpo por igual. Desde as máquinas, TRX, passadeira, tento fazer um bocadinho de tudo para conseguir desenvolver o corpo de maneira igual, porque não vale a pena estar só a desenvolver os membros superiores para ganhar a força para o kart e não fazer nada das pernas, ou fazer só as pernas e não fazer nada para os braços. Então eu tento fazer sempre um bocadinho de tudo, sempre vai em igual proporção para conseguir desenvolver bem o corpo, todos os músculos de igual forma. Não é fácil conciliar a escola com o treino, mas quem corre por gosto não cansa. É sempre um bocadinho difícil, mas acho que com aquele esforço extra que todos precisamos ter para conseguir alguma coisa na vida. Pronto, tenho conseguido conciliar bem, normalmente venho ao fim de semana e num dia por semana que não tenho assim tantas aulas e saio um bocadinho mais cedo. Mas pronto, é sempre algo difícil, mas é como tudo na vida, a gente tem que trabalhar para conseguir alguma coisa. A nova temporada contou já com o Open de Karting, mas há mais desafios pela frente. Vou participar também no Campeonato Nacional de Karting, na categoria X30, que foi recriada este ano. Vou participar também na Taça de Portugal e na Taça da Madeira. Os meus objetivos desta época passam basicamente por lutar pela vitória em todas as provas, sempre com o objetivo de ser campeão nacional, acima de tudo fazer um campeonato muito consistente. Vai ser uma temporada sem parar e à qual o ginásio promete ajudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho